Eita porra, ó o bichão vindo moleque Vou meter uma porrada véi, o cara nem sabia, sei lá o que porra é isso Caraca véi Nossa Tô enxergando nada véi, acho que ele vai vir do teto né Sei lá, achei que eu fiquei nervoso Caraca véi, que agonia Cadê o bicho véi, olha aqui, sumiu Ah, então vou ter que ficar ligado que ele acha que ele vai ficar descendo aqui do teto né Só tem que ficar ligado pra ele não cair na minha cabeça né Nossa, toma Pô, difícil aqui de assustar Bom, então eu vou ter que ficar aqui procurando onde é que ele desce pra descer a porrada nele né É isso né Vamos lá, vamos ficar esperto aqui ó, munição Cura E munição né Eita porra, caiu na minha cabeça Pô, eu vou tentar Eu não sei se é melhor dar tiro ou bater com porrete né Mas vamos ficar ligado aqui Complicado viu véi Não dá nem pra ver direito o que tá acontecendo Tá bem escuro né É característico do jogo Mas bora lá Meter bala no bicho Eu acho que é isso né Acho que é assim que a gente vai derrotar ele É Cadê o cara Toma Toma bala Pô, dei um tiro a mais ali Gastei bala Não é legal tá gastando Munição à toa aqui Nem recurso nesse game né Como vocês sabem É um survival horror Então cara Toma escopeta Quanto menos recurso a gente gastar Melhor né Porque as vezes pode ficar escasso lá na frente né Ó o bichão Toma bala Não sei se tem algum Caraca, ele me deu chute véi Pra tomar porrada Eu não sei se tem algum local Assim específico Que a gente tenha que atirar Sei lá cara Mas bora né Tô gastando minhas curas aqui também Mas é o jeito né Tem muito o que fazer não Toma Pô o cara errei Que bicho sinistro hein Eu espero que ele não saia dessa gaiola Eu acho que a gente vai matar ele dentro dessa gaiola Dessa gaiola mesmo Assim eu espero né Mas vamos ver Bora bicho Aparece aí É tipo aquela Aquele joguinho da topeira Que vai saindo da toca né Toma Ó eu tô batendo nele Mas ao mesmo tempo eu levei uma porrada Eu nem vi direito como foi que ele me acertou Mas desceu o cacete aqui E agora ele caiu Eita porra Saiu da jaula Agora ferrou moleque Cura Tô gastando meus itens né cara Mas é o jeito né O que é isso véi Nossa véi Que susto da porra Mete bala nele cara Toma Ó Vocês percebem até o áudio Como se tivesse Dado aquela interferência Como se tivesse estourado o áudio No ouvido do Do James né Bora cara Por aí pelo amor de Deus Cadê o bicho Caraca bicho Aqui vai ser na escopeita véi É o jeito Vou ter que gastar minhas balas Mas Questão de sobrevivência né Tô gastando minhas curas Todas também Vamos no revolve agora Caraca véi Sai bicho Será que tem que atirar Tipo Eu nem sei se esse bicho tem Cabeça cara Você tem que atirar na cabeça dele Se dá mais dano ou não Que aflição véi Toma Atira Desvia James Toma porrada Ah véi Vou na porra Nossa outro grito Vou tentar ir na porrada aqui cara Um corpo a corpo Talvez seja mais efetivo aqui Pelo menos agora que ele tá perto né Matamos será? Bom Entrou uma cutscene aqui né Ó Dropou alguma coisa ali Será que é uma chave? Que bicho feio Na moral véi Que agonia Que aflição véi Esse jogo aqui é tenso véi Será que vai acontecer agora? Bom Acho que morreu Tá de boa né Caraca meu irmão Assusto da porra Filha da puta Meu irmão Que foi isso véi Caralho Porra jogo Na moral véi Você quer me matar do coração Porra James no caralho Meu irmão Porra Você é louco véi Porra é essa aí agora Bom A gente tá indo pro inferno Eu acho véi Sei lá O que porra é isso Mas pelo visto A gente tá Sei lá Pra onde é que a gente vai né Como se estivesse caindo Sei lá véi Tá descendo tudo James James morreu Minha filha do coração Você não viu não Você é louco é? Caraca véi Que sinistro véi Na moral Eu não esperava não Que esse bicho Pegasse a gente E arrastasse Será que vai ter Uma continuação aqui da luta Eu não sei cara Eu não joguei o clássico Lá não tem uma lembrança vaga Então Pra mim tá sendo novidade Aqui esse game Bom Tamo todo lascado aqui né Então Finalizamos por aqui Eu acho que Teria mais batalha Mas não Batalha finaliza por aqui mesmo Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau